Salve, salve galera do canal ShadowCampoques, agora a gente vai seguir para ver se a gente estava indo, quando fomos apagados e sequestrados. Eu mudei algumas coisinhas no meu personagem, modifiquei a minha roda de armas, tirei a bazuca, coloquei a minha metralhadora leve no lugar da bazuca. E comprei uma sniper nova que foi desbloqueada durante a primeira, fui segunda missão lá do Hurt. É um sniper que está em teste, dependendo de quanto for eu vou trocar esse sniper pelo arco e vou voltar com a bazuca. É um sniper com alcance 10 e precisão 10. Beleza, eles já eram. Uma caixinha escolhida. Vamos ler aqui. Eu errei ela certa. Ah, você está perdendo tempo. Eu errei ela certa. Eu errei ela certa. Ótimo. E finish. Vamos botar um papo com essa menina agora com essa missão. Então se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Então se inscreva no canal e ative o sininho. Então se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Então se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Então se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Então se inscreva no canal e ative o sininho. Então se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Então se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho 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 e ative o sininho. O que é isso? Não, 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 não. 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 Certo. A barra tá limpa. Me dê um minuto, já chego aí. Cara, essa sniper é muito boa como vocês podem ver. Todos os caras que eu matei brincando. Meu Deus, esse lugar me dá arrepio. Não sequer sabia isso. Vou dar para o solo. 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 Vamos lá. Vou dar para o solo. A caminho. Fazendo o disparo. Puta merda, você conseguiu. Beleza, estou descendo para dar uma olhada. Eu não tinha certeza se você ia conseguir, mas conseguiu. Nossa, olha só para ele. Coisa linda. Galera, vocês viram? Minha roda de arma, né? A nova arma. O ar. Vamos ver o que essa mulher vai descobrir. Descobri. Você tem um cachorro bem do que nada? Você tem um cachorro bem do que nada? É uma... Eu vou te entender. Eu vou te entender. Não se preocupe. Eu vou te entender. Não se preocupe. Eu vou te entender. Não se preocupe. Eu vou te entender. Perfeito. Agora dá já. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você consegue. Só acordar. E apertar o gatilho. E apertar o gatilho. Pareda. Sim. Beleza. Pareda. Lá ta o próprio fogo que veio atras E vamos então para a proxima missão Agora é aqui Bem galera, vamos ficando por aqui Compartilhem, se inscrevam Eu vou cortar esse vídeo E a gente vai para a proxima missão Abraço, até mais